Um projeto de lei de autoria do vereador Cabo Cassol, que tramita na Casa de Leis, solicita que sejam incluídos no rol de funções essenciais os vigilantes que atuam na segurança em diversos órgãos públicos e privados no município. O parlamentar considera que os decretos municipais prejudicaram o curso de reciclagem obrigatório e imprescindível a cada dois anos, para o exercício profissional dos vigilantes. E sem fazer a reciclagem, que costumeiramente acontece em período noturno, os trabalhadores não podem atuar. Os vigilantes que já estão em atividades estão vencendo essa reciclagem e eles estão sendo impedidos de fazer a reciclagem e automaticamente estamos correndo o risco de ficarmos mais pessoas desempregadas por essa falta, essa habilitação que é exigida por lei federal. Teríamos que tornar a atividade, a formação do vigilante, também essencial, para que as duas andem junto e nós conseguimos formar o vigilante e colocar ele no posto de trabalho e fazer com que mais pessoas trabalhem na cidade. Obrigado. 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 Obrigado.